Música Assembleia Legislativa aprova projeto que intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ajuste fiscal. Parlamentares avaliam cortes previstos para o orçamento do governo federal. Educação. Deputados aprovam projetos que fortalecem universidades estaduais. Ceará registra redução de homicídios e acidentes de trânsito no Carnaval de 2016. Agora no Jornal Assembleia. Música Boa noite. A Assembleia aprovou na sessão de hoje a proposta que fortalece o combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o estado. Os agentes de endemias ganham garantias legais para entrar em imóveis fechados ou abandonados. Confira mais detalhes do projeto na reportagem. A mensagem do governo que estabelece medidas de combate e controle à proliferação em todo o estado do Aedes aegypti foi aprovada depois de um longo debate entre os deputados. O líder do governo, deputado Evandro Leitão, atuou de forma a integrar emendas que foram apresentadas por deputados inclusive da oposição para facilitar a aprovação do projeto. Os agentes de endemias, pelo texto da nova lei, ganham agora mais facilidade para entrar em casas que estejam fechadas ou abandonadas para combater o mosquito. A Assembleia criou mecanismos para garantir que o proprietário do imóvel seja informado com antecedência de quando será feita a visita e qual a equipe dos agentes de endemias que vai fazer a inspeção. A oposição e o governo concordam no ponto. O combate ao mosquito Aedes aegypti é uma emergência de saúde pública e a nova lei vai garantir um melhor combate a ele. O normal é que o cidadão abra suas portas, não é que o cidadão se recuse a receber um agente do estado para, obviamente, fazer ou trazer um benefício a toda a coletividade. Nesse ponto que nós procuramos foi oferecer uma construção para aprimorar o projeto. Nós apresentamos uma emenda e foi aprovada, criando, obrigando o estado a disponibilizar um serviço de recebimento de denúncia obrigatória, uma espécie de 0800. Você vai ter condição de, através de uma rápida ligação, dizer que o seu vizinho da rua tal mantém um foco de dengue e se recusa a tratar. O deputado Heitor Ferre diz que a Assembleia está dando sua contribuição neste momento de emergência nacional. O deputado destaca ainda que os municípios cearenses também precisam fazer sua parte. É a responsabilidade do governo de sanear as cidades do estado do Ceará e aos prefeitos de coletar o lixo que está nas ruas. Se você correr o olho em Fortaleza, em cada quarteirão tem um foco de dengue, tem um foco de mosquito. E a cidade de Fortaleza, como o estado do Ceará, tem apenas 40% de esgotamento sanitário. Portanto, nós temos umas regiões propícias ao desenvolvimento de mosquitos e de insetos. O deputado Evandro Leitomo disse que o combate ao mosquito da dengue e da zika é uma prioridade do governo, da Assembleia e da sociedade cearense. O interesse colativo está acima do interesse individual. Portanto, é um problema sério que perpassa as fronteiras do nosso estado, por que não dizer do nosso país. E o governo do estado teve a sensibilidade de mandar um projeto de lei para cá, no sentido de que possamos erradicar o mosquito. E essa mensagem vem ao encontro daquilo que a sociedade está pedindo. Aprovado hoje também o projeto de lei que dá o nome do deputado Wellington Landin ao prédio onde funciona o Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa. O projeto de lei é de autoria do deputado Fernando Hugo do Solidariedade. O parlamentar fez uma homenagem ao deputado Wellington Landin, que morreu no dia 9 de junho de 2015. Quando o presidente da Assembleia, o Departamento Médico da Casa recebeu investimentos com o objetivo de melhorar o atendimento. Por isso, a unidade receberá o nome do parlamentar. Segundo o deputado Fernando Hugo, a iniciativa é um reconhecimento ao trabalho realizado por Wellington Landin como deputado e médico. O Wellington Landin foi um lutador incansável, fazendo com que eu, de uma forma respeitosa, admirada, pudesse propiciar por proposta e acatamento de todos, tenho certeza, o nome daquele prédio para o deputado Wellington Landin. O governo federal adiou para março o anúncio do corte no orçamento. A redução de gastos de até 30 bilhões de reais deve chegar aos programas sociais. Aqui na Assembleia, os parlamentares comentaram o assunto. A estimativa do governo federal é que este ano será difícil cumprir a meta de superávit primário de 0,5% do PIB, recursos destinados ao pagamento de juros da dívida pública. No orçamento de 2016, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, dos 15 bilhões previstos inicialmente, encolheu para 6,9 bilhões de reais. Nós vamos ter mais um ano de déficit por culpa de um governo perdulário que não economiza e que não tem uma política definida de investimento nem de economia para que possa pagar a dívida e fazer um superávit primário. A margem estreita de cortes no orçamento não é o único problema para se atingir a meta fiscal de 2016. A arrecadação tributária que vem caindo é outro problema enfrentado pelo governo. Com a possibilidade de queda da CPMF, estima-se que a frustração nas receitas será superior a 100 bilhões de reais no ano. Para o deputado Doutor Sarto, a crise econômica é generalizada e está ligada à crise política que o Brasil enfrenta. Hoje nós temos uma crise, para além da crise econômica, uma crise política sem precedente. Uma crise de credibilidade generalizada em políticos e partidos políticos que faz com que, em última análise, as pessoas não acreditem mais que seja bom, por exemplo, pagar imposto. A seguir, parlamentares aprovam projetos que fortalecem o S e o URCA. Deputados destacam a campanha da fraternidade que este ano aborda o tema saneamento básico. Se você se alistou este ano no Serviço Militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga para a gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga para a gente. Rita Andrade, Aratama. Tenho uma neta de dois aninhos, o nome dela é Maria Rita. Mesmo a minha netinha morando distante. Vovó chegou. Hoje ela está mais próxima, então vou lá. Aí a gente faz aquela festa. É tão gostoso, né? Ser avó. Assim como o trecho que liga Nova Olinda a Potengi, o governo do Ceará está fazendo mais de mil quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. Projetos que fortalecem URCA e URCA são aprovados pelos deputados na Assembleia. Uma das propostas é resultado de um acordo entre governo e professores na última greve da categoria. As universidades estaduais URCA e regional do Cariri, a URCA, são as grandes beneficiadas pela aprovação na Assembleia de projetos pelos deputados estaduais. As mudanças vão desde a redistribuição de cargos de professores, no caso da URCA, até um novo marco legal para a Universidade Estadual, a URCA. Os projetos foram aprovados sem maiores polêmicas e por consenso. No caso da URCA, a Universidade Regional do Cariri, a matéria aprovada foi acertada entre o governo do Estado e os professores durante a última greve da categoria. Para o deputado Renato Roseno, que votou a favor dos dois projetos, é sempre bom fortalecer as universidades estaduais, que segundo ele, formam a maioria dos professores da rede pública do Estado. Quem forma o professor? São as universidades estaduais. E nós somos um Estado com 93% do semiário. Nós precisamos muito de ciência e tecnologia, nós precisamos muito de educação, precisamos muito de conhecimento. A mensagem que trata da URCA estabelece um novo marco legal para a instituição. A mudança era necessária porque a última lei que trata da URCA data de 1983, ainda no governo de Gonzaga Mota. O reitor da Universidade Estadual, o professor Jackson Sampaio, esteve aqui na Assembleia, conversou com deputados e comemorou o resultado da votação. Nesses 15 anos, mais de 2 mil processos foram aprovados pelos conselhos, pelo CEP, pelo CONSUL, pelo Conselho Diretor. Entre eles, a adesão da URCA ao Enense Zucotas. Nós vamos dar estatuto de lei a tudo o que foi feito nos últimos 16 anos. O deputado Helmano Freitas destaca as mudanças aprovadas pela Assembleia Legislativa e diz que elas saíram de um amplo diálogo entre a comunidade acadêmica da URCA e o governo do Estado. Nós estamos convalidando todos os atos praticados por seus conselhos, que garantiram a inclusão da Universidade Estadual do Ceará no Enem, em políticas públicas muito importantes. E estamos aprovando a distribuição de cargos da URCA, que permite lançar o edital para o concurso de professores e professoras da URCA, com o compromisso do Guerra do Camilo, sendo cumprido para o fortalecimento dessa importante universidade da região do Cariri. A campanha da fraternidade foi tema de pronunciamentos na sessão desta quinta-feira. Confira todos os assuntos em destaque na manhã de hoje. O deputado Fernando Hugo, do Solidariedade, elogiou a campanha da fraternidade deste ano, que aborda o tema do saneamento básico. O parlamentar informou que menos da metade do Estado tem cobertura de saneamento e destacou a conscientização da população sobre o acúmulo de lixo. O deputado Carlos Matos, do PSDB, também falou do lançamento da campanha da fraternidade da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O parlamentar lembrou que mais de 100 milhões de brasileiros vivem sem saneamento básico e atribuiu doenças à questão do lixo. O deputado Capitão Wagner, do PR, criticou a situação da educação pública em Fortaleza e declarou apoio ao anúncio de greve dos trabalhadores em educação de Fortaleza, prevista para amanhã. O parlamentar afirmou que a educação municipal enfrenta problemas relacionados à falta de valorização dos professores e de infraestrutura. O deputado Leonardo Araújo, do PMDB, cobrou o funcionamento do Hospital Regional de Quixeramobim. Segundo o parlamentar, a unidade poderia estar atendendo 650 mil cearenses da região do Sertão Central, se estivesse em operação. Confira no próximo bloco o balanço da Operação Carnaval. Veja os números da segurança e do trânsito no feriado prolongado. Parlamentares avaliam o resultado. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso o empregador incentiva este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de seis meses. A amamentação e trabalho, para dar certo, o compromisso é de todos. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando eu acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançado. Eu adoro acordar cedo para correr na rua. Coloco meu fone de ouvido e esquece de tudo. Quer dizer, quase tudo. É nessa hora que a gente vira pedestre no trânsito. E como todo pedestre, tem que ficar ligado nas sinalizações, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Usar sempre a faixa ou as passarelas. E respeitar o tempo limite dos sinais. Assim a gente evita acidentes e deixa o trânsito muito mais seguro. Seja você a mudança no trânsito. Respeite a vida. DETRAN. Governo do Estado do Ceará. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado divulgou hoje um balanço da Operação Carnaval 2016. Houve redução de 30% no número de crimes violentos, letais e intencionais em relação ao feriado no ano passado. Para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, o Carnaval 2016 foi considerado mais tranquilo em relação ao do ano passado. As ações policiais contabilizaram 66 armas apreendidas e 471 prisões em flagrante. Números, em média, 11% menores que os registrados em 2015. Em relação aos crimes violentos, letais e intencionais, que envolvem os homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, houve redução de 60% em Fortaleza, de 25% em 2015 para 10% em 2016. No interior sul, a queda foi de 43%, tendo sido registradas 23 ocorrências no ano passado e 13% no feriado deste ano. Já no interior norte, a redução foi de 20%, com 15 crimes desse tipo em 2015, contra 12 em 2016. A única região que registrou aumento foi a metropolitana de Fortaleza. Das 18h de sexta-feira até as 6h da manhã desta quarta, houve 18 crimes violentos, 38% a mais que 2015. Vamos analisar o que aconteceu na região metropolitana, para que seja feito um estudo mais pontual, através dos setores estatísticos, como também dos setores de inteligência das polícias, e a partir daí desenvolver trabalhos específicos, investigativos com a Polícia Civil do Estado do Ceará, e consequentemente, implementar uma nova dinâmica do trabalho ostensivo da Polícia Militar. Nas rodovias cearenses, foram 26.736 veículos abordados durante o Carnaval, 7.736 a mais que o ano passado. O número de acidentes com vítimas fatais subiu de 11 para 13, e sem mortes, de 20 para 35. O mesmo aconteceu com a quantidade de motoristas multados com base na Lei Seca, que cresceu 32%, passando de 429 em 2015 para 567 em 2016. O total de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual é que caiu de 718 para 598. De acordo com o comandante da PRE, o motivo foi a mudança do manual de abordagem dos policiais. Primeiro é com relação ao licenciamento do veículo. Antes nós apreendíamos o veículo, se esse veículo era conduzido ao depósito do Detran. Hoje nós damos um prazo para o condutor se regularizar. O outro artigo também que se modificou foi o artigo 233. Pode ser tanto apreendido o veículo, tanto como mandado judicial, nesse caso continua-se apreendendo o veículo, e a questão da não transferência do veículo. Hoje a autoridade competente para realmente apreender o veículo é só o Detran. Na sessão de hoje, os deputados estaduais avaliaram o balanço do carnaval divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, deu destaque ao tema. O parlamentar ressaltou a redução no número de crimes violentos letais intencionais no Ceará. Houve redução de 76 para 53 casos, de sexta, a partir das 6 horas da noite, até quarta, até meia-noite. De acordo com o Ferreira Aragão, a queda na estatística é resultado de um conjunto de fatores, inclusive da crise econômica. Policiamento bem distribuído, primeira coisa. Segundo, a própria situação econômica do brasileiro, que não foi para a praia, como é normalmente, ficou na cidade, participou daqueles cordões na cidade, cordões da cidadania, e isso também minimizou acidentes de trânsito e também a violência. E o fator chuva. Onde choveu, você vê que registrou-se o menor número de violência. O deputado Elia Guiá, do PSDC, reconhece o esforço do governo estadual para reduzir a violência no Estado, principalmente durante o Carnaval, mas ressalta que falta, ainda, uma maior conscientização do povo em relação ao problema. O governo até que se esforçou, enviou tropas para o interior do Estado, mas eu acho que falta uma conscientização por parte da população, das pessoas que vão brincar, ser sério, vão brincar com armas de fogo, vão brincar com armas brancas, e isso acaba gerando essa violência que você viu aí. Nós tivemos, inclusive, casos passionais, e todos esses números, eles são computados. A Polícia Rodoviária Federal também registrou uma redução no número de acidentes e mortes neste Carnaval. Ao todo, foram 43 acidentes com duas mortes e 35 feridos nas estradas federais cearenses. O período carnavalesco deste ano foi mais tranquilo nas rodovias federais que cortam o Ceará. O balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal apontou uma redução de 33% na quantidade de acidentes graves e esse mesmo percentual no número de mortes, se comparado ao mesmo período do ano passado. A PRF atribui esse resultado à fiscalização intensa realizada durante a Operação Carnaval. Principalmente a fiscalização focada nas principais causas de acidentes graves, que foi a questão do excesso de velocidade, onde a Polícia Rodoviária Federal ampliou os equipamentos. Nós tínhamos cinco radares estáticos e hoje estamos trabalhando com sete. Nós também focamos na questão da ultrapassagem, que é a principal causa de acidentes graves nas rodovias federais do estado do Ceará, e na ampliação da fiscalização da alcoolemia. Hoje todas as nossas viaturas possuem um equipamento a quilômetro. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 90% desses acidentes são provocados por conta da imprudência dos motoristas. O condutor na condução do veículo cometeu alguma falha, cometeu alguma infração de trânsito que acabou ocasionando o acidente. Seja falta de atenção, conduziu o veículo alcoolizado, excesso de velocidade, uma ultrapassagem mal sucedida, mal planejada, e ocasionaram ainda esses acidentes e mortes. Apesar do registro de queda na quantidade de acidentes, os números ainda são preocupantes. O número de pessoas, por exemplo, que foram flagradas conduzindo o seu veículo alcoolizado, ainda consideramos muito alto. Há ainda uma grande quantidade de pessoas trazendo risco aos demais usuários das rodovias em temar e conduzir os veículos dessa forma. Então, nós iremos ampliar mais ainda essa fiscalização nos próximos dias e principalmente na próxima operação. O programa Questão de Ordem recebe hoje Marcelo Mota, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. O Jornal Assembleia volta amanhã. Boa noite. O Jornal Assembleia O Jornal Assembleia Legenda por Sônia Ruberti